Eu sempre gostei de malabares, desde a minha adolescência, de um grupo que havia aqui em Braga, que me chamou a atenção e sempre fiz três bolinhas. Após determinados estudos, vi que trabalhava muitas horas, chegava no final, era só pagar contas, dinheiro, nada, e não me sentia feliz. No entanto, decidi começar a fazer malabarismo através de um casal de Erasmus que eu conheci aqui na Universidade do Minho, porque eles eram italianos e conseguiam pagar os estudos através do malabarismo, com os espetáculos no Porto, principalmente. E pronto, a partir daí foi um ciclo que eu meti na cabeça que gostava de fazer malabares pela rua e comecei a treinar durante um ano, dois, depois comecei a ter trabalhos em casino, em festival. Hoje em dia tenho um emprego, além de estar aqui, isto aqui é um extra, porque eu não consigo manter a minha vida só com malabarismo. De forma geral, as pessoas são abertas, aqui em Braga, principalmente. Mas é como tudo, é atendimento ao público. Qualquer serviço que seja atendimento ao público, falo por experiência própria, já trabalha em outros lugares e também se tem que levar com tudo, não é? Aqui a gente consegue contornar com sorrisos e com brincadeiras. É um privilégio vir aqui todos os dias, porque isto aqui é alegria. É alegria transmitir às pessoas, para nós próprios também. Obrigado. 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 Obrigado.